Fique atento às taxas de juros praticadas no plano safra 2022-2023. É esse o nosso vídeo de hoje. Chegou novato, meus amigos? Seja bem-vindo aqui no nosso canal. Se inscreva conosco, ative o sin das notificações, dê o seu like no joinha e gostei, compartilhe esse vídeo na sua rede social com os seus amigos. Vamos aqui em mais um vídeo de hoje trazendo mais dicas interessantes para você. Já te desejando um feliz ano novo abençoado, repleto de realizações e conquistas na sua vida, vamos aqui em mais um vídeo de hoje. Então esse é para te avisar para você ficar atento às taxas de juros praticadas no plano safra 2022-2023. Então, meus amigos, na avaliação da Federação da Agricultura do Estado de São Paulo, a FAESP, o plano safra 2022-2023 trouxe várias mudanças positivas. Mas é preciso aguardar o comportamento dos custos de produção e do clima nos meses que seguem para avaliar se a safra ocorrente se desenvolverá em um cenário mais favorável ao setor produtivo. De modo geral, todos os programas do crédito rural, seja de modo para você chegar a alcançar os seus objetivos, é mais favorável ao setor produtivo. Então, de modo geral, todos os programas do crédito rural, seja das operações de custeio, comercialização ou das operações de investimento, tiveram seus recursos ampliados nos programas de investimento. Um dos maiores aumentos no volume de recursos foi para o ProNaf, que teve seus aportes elevados em R$ 5 bilhões para o próximo ciclo, totalizando R$ 22,6 bilhões. Então, esse destaque negativo foi a elevação das taxas de juros de todos os programas, o que já era esperado, dado o movimento de alta da taxa básica de juros da economia, da taxa Selic, no caso. Então, contudo, é válido destacar que, embora as taxas de juros do crédito rural tenham subido de 1,5 a 4,5 pontos percentuais, estas ainda se encontram em níveis inferiores à Selic. As maiores taxas verificadas são de 12,5% ao ano para investimento através de Moderfrota e de 12% ao ano para o custeio dos demais produtores, como grandes produtores empresariais. 0,75 a 1,25 ponto percentual, respectivamente abaixo da atual taxa básica de julho agora de 2022. Para a agricultura familiar, produtores enquadrados no Pronaf, a maior taxa foi fixada em 6,0% ao ano a 7,75 pontos percentuais inferior à Selic, o que demonstra novamente a priorização da oferta de crédito a pequenos produtores rurais. Em relação ao seguro, houve ampliação do orçamento de R$ 1 bilhão para R$ 2 bilhões, com previsão de subvenções diferenciadas para produtores das regiões Norte e Nordeste e para mutuário do programa ABC+, em 2023, a fim de fomentar a disseminação do seguro, bem como de práticas sustentáveis. Entretanto, convém rejeitar e reiterar no caso que essa programação depende ainda da aprovação desse montante no orçamento do governo para 2023. A grande preocupação do setor reside na falta de garantia e precibilidade de execução do orçamento anunciado para a PSR e também para o crédito rural. Caso o orçamento seja efetivamente disponibilizado ao setor, propiciará alívio quanto ao acesso aos recursos necessários, contribuindo para a manutenção das atividades produtivas e o abastecimento alimentar no país. Então, o orçamento de R$ 340,88 bilhões programado para aplicações no crédito rural representa um aumento de R$ 89,68 bilhões, ou 36% em comparação à última safra. Em consonância com o plano anterior, a agricultura familiar segue sendo fortalecida com alta de 33% nos recursos anunciados para esse público, que somam aí R$ 53,6 bilhões e um cenário que se severa a elevação dos custos de produção, essa medida se faz ainda mais necessária, dados que são os pequenos produtores os mais impactados aí. Então, confira mais detalhes, fazendo, né, sempre aí acompanhando aqui o nosso canal, que estamos sempre acompanhando aqui na íntegra aqui. Então, da íntegra do informe econômico da FAESP, né, que trouxe essas informações sobre aí as condições de enquadramento, volume de recursos, prazo e taxa de juros dos programas de custeio, investimento e comercialização, além, é claro, de outros destaques sobre seguro rural, né, entre eles o Proagro, preços mínimos, dentre outros aí que você pode estar observando. E, é claro, já convidando a você, aqui no nosso TV Brasil Sertão, o canal da agricultura e pecuária brasileira, aqui com o seu amigo Naulo de Paula, o repórter sertanejo, temos aqui uma playlist falando somente de crédito rural. Se você tem interesse em saber aqui mais assuntos sobre crédito rural, é só entrar aqui no nosso canal, na aba de playlist, e verificar lá todos os vídeos que nós temos aqui falando sobre crédito rural em diante. Além de outras playlists que nós temos falando tudo sobre agricultura familiar, sobre dicas de ganhar dinheiro com o sítio e assim por diante, pra você que tá ligado no nosso canal, ok? Então, meus amigos, esse foi o nosso vídeo de hoje, falando sobre fique atento às taxas de juros praticadas no plano sábado 22, 2023. Espero que você gostou. Se você gostou, deixa o like no nosso vídeo, se inscreva conosco se você não tá inscrito ainda, compartilhe esse vídeo na sua rede social com os seus amigos, e venha você fazer parte aqui da nossa família. Feliz ano novo, um grande abraço pra você, e até o próximo vídeo, se o bom Deus assim o permitir. Música